Ficar e me deixar só aqui em casa, eu agradeço. Bem Bruna Gonçalves. Bem isso, né? E ó, vamos agora pra esse outro babado envolvendo Yasmin Brunet, que tá dentro do Big Brother Brasil, né? E o então cabeção da malhação. Eita, quando eu falo mim, gente, meu tempo. Nostalgia. Total. Melhor tempo foi o tempo do cabeção, né? Na malhação. Digabite. Nossa, o Sérgio Hanchakoff, ele que a gente comentou aqui no programa também, no programa da tarde, sobre os problemas que ele teve, né? Envolvendo drogas e tudo. Chegou a ficar internado. Isso ganhou grande destaque na mídia. E o destaque do Sérgio agora é justamente o comentário da Yasmin Brunet dentro do reality, onde ela comenta e fala sobre o namoro que ela teve com o ator. E o Sérgio, depois desse pronunciamento da Yasmin, acabou também se pronunciando, né, Esminas? É isso mesmo, viu, gente? O Sérgio abriu o jogo sobre o romance, né, que ele viveu com a Yasmin Brunet há alguns anos, minha gente. A informação foi revelada pela própria Yasmin no BBB 24. No Instagram, o ator se mostrou muito contente com a forma como o namoro foi tratado pela loira. Ai, fofo! Retribuindo, claro, todo o carinho, o Sérgio rasgou elogios à Yasmin. E ele disse assim, olha, gente, mas que honra ser citado pela Yasmin no BBB 24, né? E o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigada! Inclusive, ele agradeceu pelo Rodriguinho ter chamado ele de fofo. E ainda disse assim, olha, você, além de linda, também foi muito fofa comigo e também aquele seu impulso de querer me ter como seu crush, o Eminem Made, em Brasil, também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre o afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino. Olha que linda, gente! Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo. Eu sempre lembro. Gente, esse é o retrato de um relacionamento que terminou muito bem, viu? Afinal de contas, a gente tá falando do eterno cabeção da malhação. E algo bem interessante que ele falou, que revelou pra gente, é que na verdade, a Yasmin, confessou inclusive isso dentro do BBB, começou a se relacionar com ele por achar ele muito parecido com o Eminem, que era o seu crush da época. Olha só, Su! Eu ri tanto quando eu vi isso, porque eu achei assim, nada a ver com nada. Eu não achei ele parecido com o Eminem também, não. Não, não é, não mesmo! Bota aí a comparação, né? Bota aí, vamos fazer. Mas vocês sabiam desse relacionamento? Não, então eu não sabia. Eu fiquei sabendo a medida que a Yasmin contou também. Não, só agora, né? Só agora. Ninguém sabia antes. Também não sabia. E a foto dos dois, bem jovenzinhos, você viu? Pois é, Vi. Os dois, bem fofinhos, muito lindinhos, né? Olha aí, que bonitinhos os dois. Eu também não sabia. Super fofinha, né? Eles dois menina, mas Yasmin mesmo, modelo, modeler. Não é, menina? Bem magrinha. Arrasou. Tem um carinho, né? Ficou o carinho ali entre os dois, apesar de muitos jovens, mas ficou ali o carinho, o respeito. Ele gosta muito dela, ela dele. Agora o Eminem, eu também fiquei ali um pouco... Pode ser que ele parecesse ali, né? Quando ele era adolescente. Nós vamos já trazer essa montagem pra vocês se dizerem se parece realmente ou não, né? Eu, sinceramente, acho que tem nada a ver com nada. Não achei muito parecido também, não, se eu concordo com você, Vi. Nada a ver. E assim, eles namoraram há muito tempo atrás, ainda eram muito jovens. Então, maturidade é isso. E ela quer lembrar isso agora no Big Brother, né? Depois de muito tempo. Ficou um carinho, né, gente? E assim, a Yasmin parece ser, né? Assim, pelo menos nos relacionamentos que ela já esteve, eu acho que o único que ela não tem uma ligação tão forte é com o Gabriel Medina, que foi casado com ela. Porque a Yasmin, por exemplo, se envolveu com o MC Daniel, né? Ele também tem um carinho muito grande por ela. É verdade. Então, eu acho que ela tem esse perfil mesmo de estar, quando sair dos relacionamentos, ela manter aí essa amizade, essa paz com o seu ex, eu acho bem válido. Acho que, assim, ela é uma menina muito bacana. Eu acredito que é muito bacana. Também acho. Eu acho que o que pesou na do Medina foi a mãe, né? Que teve toda uma confusão com a mãe. Olha aí a comparação. Parece, gente. Ah, sim. Só a mesma cor, né? É o branco do olho. É. Né? Não tem nada a ver com... Olha aí. Não tem parecido, não. Ai, gente, pegava a foto dele também. Não, não. Agora, não dá, né? É, continua assim. Vocês têm que comparar com o Sérgio, o adolescente. E o Eminem é adolescente. Isso. Sem essa barbona. Aí também não vale. Não dá. É exproporcional, né? Fazer essa comparação. Então, tá bem criança, o outro tá... Tá mais velho. Tá. Tá um pouco mais velho. Pouco mais velho. Tá mais maduro. Pouco. É mais maduro. Olha aí. Olha aí. Continua sem parecer. Pode ir. É bem bonito. Não, eu já tô achando um pouco, lembrando. Ou não. Não, eu acho que continua sem parecer. Total. É, time Suyenne pessoa. É, porque assim, o Eminem, ele é bem bonito. O Sérgio já não acho. Eu acho ele engraçado. Carismático. É, carismático. Pronto, amiga, arrasou. Carismático. Oi, gente. Olha aí. Não, agora bem bonito aí também, né? Bem bonito. Ah, eu gosto. Eu era fã dele também, no passado. Meu Deus. Eu gostava do Eminem. Bem rapper. Uhul. Eu gostava. Suyenne com rapper. Olha, minha amiga toda patricinha, gente. Acho que eu tenho um gosto da Yasmin, sabia? Ah, amiga, eu acho também. Também. Eu senti essa vibe sua. Também. Né? É isso, eu também achei, na verdade. Bem parecido. É isso, eu acho que eu tenho uma tona presente!